Eu pedi numa oração ao querido São João Que me desse o matrimônio São João disse que não, São João disse que não Isso é lá com Santo Antônio Eu pedi numa oração ao querido São João Que me desse o matrimônio Matrimônio, matrimônio, ah, 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 ah Isso é lá com Santo Antônio São João não me atendendo a São Pedro Fui correndo nos portões do paraíso Disse o velho num sorriso Minha gente, eu sou chaveiro Nunca fui casamenteiro São João não me atendendo a São Pedro Fui correndo dos portões do paraíso Matrimônio, matrimônio, ah, ah, ah Isso é lá com Santo Antônio Implorei a São João Desse ao menos um cartão Que eu levava a Santo Antônio São João ficou zangado São João só dá cartão Com direito a batizado Implorei a São João Implorei a São João Desse ao menos um cartão Que eu levava a Santo Antônio Matrimônio, matrimônio, ah, 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 ah Isso é lá com Santo Antônio Oh, São João Quebra essa, vai Oi, eu Minha noiva Apresenta Rosinha Oi Um, 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 um Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto